Então vamos lá, vamos dar explorada aqui nos menus do nosso nano. A primeira coisa, a gente pode ver o firmware, né? Vem aqui na minha toca na tela, config e versão. Eu uso, ali ó, rugan79. Eu uso deste cara ali. Isso que foi desenvolvido pelo ED, né? ED555. Então a primeira coisa, eu particularmente gosto desse firmware porque ele tem as letras maiores. Primeiro, ele é desenvolvido por um cara que está implementando o hardware, né? Ou seja, está fazendo melhorias na placa, né? Ou seja, é um cara que entende. E porque ele optou também em disponibilizar essa versão onde as letras são maiores e os quatro traços também estão presentes. Normalmente a versão com letras maiores só tem dois traços, né? E ele então colocou os quatro traços em letras maiores e botou aqui, um embaixo do outro. Eu gostei muito mais deles um embaixo do outro do que dois na esquerda, dois na direita, tá? Então é isso aí. Então a primeira coisa, né? A primeira coisa, vamos explorar menu a menu. Display. Display é aqui, ó. Traço, né? Então aqui a gente está habilitando e desabilitando os traços aqui, né? Então a gente pode habilitar o traço quatro, né? Ou desabilitar, né? Ó. Tá? Enfim. Aqui é para habilitar e desabilitar traços e para selecionar o traço. Então está vendo ali, ó? Se eu clicar no amarelo vai ficar amarelinho lá, ó. Ali, ó. Com o amarelinho lá, ó. Se eu clicar no azul vai ficar azulzinho ali, ó. Né? Ou seja, para selecionar, quando a gente quer mudar, né? A informação que ele vai aparecer no traço. Então a gente tem que primeiro vir e selecionar o traço, né? Então a gente vem, seleciona o traço. E aí a gente pode editar ele, tá? Então vamos deixar aqui no traço zero. Vamos desabilitar esse cara aqui. Pronto. E vamos cair fora. Então a gente já sabe que traço é para habilitar os traços e selecionar o traço. Selecionar o traço que a gente quer mexer, tá? Formato. Aqui é para escolher o que a gente quer. Se a gente quer naquele traço ali o logmec. Opa. Logmec, né? Ou fase. Olha lá. Ou smith, né? Ou swr, enfim. Aí agora a gente escolhe, né? Tem aqui mais opções. Que é polar, linear, real, imaginário, resistência e reatância. Né? A gente pode escolher o que quer, tá? Então, neste caso aqui eu tenho esse formato de swr. Mas dá para escolher. Próximo passo, então, traço. Formato a gente olhou agora, né? Escala. O que é escala? Por exemplo, aqui no caso do swr. Normalmente ele vem com swr com a escala de 1, né? Ou seja, 1 por divisão. Ou seja, o swr começa lá embaixo com 1, né? E não tem como ser inferior a isso. E aí aqui já é 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu acho isso um pouco uso do display. Eu gosto de ver, eu gosto de ver, eu gosto de ter o fundo de escala menor e aproveitar mais a curva no display. Ou seja, aqui eu botei uma carga de cento e pouquinhos ohms. Então aqui, ó, eu fiz a divisão por 25. Então isso quer dizer que aqui é 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25. Tá vendo? Então, ou seja, se eu quero ver, por exemplo, um swr de 2 a 2 na minha antena, eu tenho todo esse gráfico aqui pra olhar toda essa área do display e eu consigo ver bem como o swr tá se comportando no espectro, esse que eu resolvi analisar. Diferente de aqui embaixo, né? Por exemplo, aqui embaixo, 1.2, 1.3, esse traço quase não se move. Porque se aqui é 2, 1.3 é aqui talvez, né? Ou aqui. Ou seja, esse traço praticamente não se move, né? Assim não, assim 1.3 já vai vir aqui, né? Se de repente a gente mudar isso aqui pra ponto 15, por exemplo, agora esse 1.3 já viria, esse 1.3 já viria aqui, ó. Aqui seria 1.3. Aqui, ó. Seria 1.15, 1.3. 1.45, 1.6. Então, se a gente quer um swr de 1.5 a 1.5, né? Ficaria uma curva bem acentuada aqui, né? A pessoa pode enxergar bem como é que é. Como é que tá, né? Eu prefiro assim, mas cada um, cada um. Então, a escala do swr eu deixo em ponto 25 por divisão. Muito bem. Agora tem a referência. A referência é esses pontinhos aqui do lado, ó. Aqui tem um pontinho verde, ali tem um pontinho azul e lá embaixo mal dá pra ver um pontinho amarelo. Ou seja, é a partir de que linha tu quer que parta essa informação, né? Então, ah, o swr eu acho que é muito ruim lá embaixo. Eu quero que ele parta, sei lá, daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui e diz pra ele que tu quer que ele fique na referência 6. Olha lá, ele foi lá pra cima, ó. Agora o swr ele só lê daqui pra cima, né? Daqui pra cima, tá? Então, essa referência é pra posicionar ele no display. Certo? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver aí. Esse delay aqui eu nunca usei, tá? Então, não sei explicar exatamente pra que que ele funciona. Escala. A gente olhou. Aqui. Este cara aqui, ó. Serve pra dizer... Serve pra dizer... Aqui, deixa eu melhorar. Serve pra dizer... Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Aqui, ó. CH0 e CH1, ó. Ali, ó. Serve pra dizer... Qual dos dois conectores que a gente tá analisando, né? Se a gente quer saber a informação deste conector ou deste conector. Então, por exemplo, do conector 0... É análise de antena, por exemplo, né? Conector 1... É pra saber, por exemplo, a perda por inserção de um cabo, né? Então, a gente vai pegar o cabo, né? Com os dois conectores. Vai ligar um conector aqui, um conector aqui, né? E ele vai injetar sinal. Vai recolher esse sinal aqui no conector 1, no CH1, né? Canal 1. E vai dizer lá no display, olha, esse cabo tem 2 dB de perda, né? Então, ou seja, a gente quer saber a informação daqui e não dali, né? Então, pra isso que serve... Pra isso que serve dizer que o traço opera em canal 1 ou canal 0, né? Então, olha lá, botou no... Olha lá, teclei CH1, ó. Teclei CH1 e ele passou pra CH1 lá. Agora ele só vai enxergar o que acontece aqui embaixo. Então, vamos voltar pro CH0. Muito bem. O que mais esse transforma? A gente já olha. Isso aí é referente a comprimento de cabo. Tá? Então, traço a gente olhou, formato a gente olhou, escala a gente olhou, canal a gente olhou, volta. Marker, né? É só pra habilitar e desabilitar os markers na tela, né? Então, habilita e desabilita os markers. Próximo. Estímulos. É pra dizer aqui a frequência inicial e final, né? Então, ah, sei lá, eu quero que ele inicie em, sei lá, 50 MB e termine, sei lá, stop. Tá, 150 MB. Pronto. Tá legal. Ele inicia e termina, né? Ah, esse pause aqui, ó, é pra parar a leitura, né? Tá vendo ali, ó? Ele tá oscilando, ó. Olha lá, ó. Os tracinhos ali estão se mexendo. Se tu clica em pause, ele para, ó. Ele trava, ele congela o display. Esse aqui eu nunca usei. Esse aqui é pra gerar, né? Pra trabalhar como gerador. Então, a gente insere a frequência, diz ok. Ele gera nesta frequência, mas eu nunca usei, nunca testei. Nem pra botar no frequencímetro pra ver se tava gerando certo. Nunca fiz isso. Tá, mas teoricamente esse cara aqui bota a frequência e ele gera, né? Ele gera nessa frequência que tá, que tá escrita ali. Tá, então, próximo passo, cal, né? Próximo passo, cal. Então, muito bem. Já definiu tudo? Definiu o que que vai ser cada traço? Quantos traços é? A escala, tudo? Deixou tudo definido, né? O range, tudo. Agora a gente pode calibrar ele, né? Pode calibrar ele. Então, calibrar ele seria... Deixa eu tirar fora aqui. Calibrar ele seria... Reset, né? Primeira coisa, vem aqui e dá um reset. E aí, calibrar. Muito bem. Eu uso esses adaptadores, né? Recebo bastante críticas, né? Porque como o adaptador é grande, ele tende a forçar a placa, né? Tende a forçar a placa e de repente quebrar. Entendo, né? Cuido pra que isso não aconteça, mas não gosto do pigtail. Então, eu uso isso aqui. Tá? Então, eu tenho um kitzinho que eu fiz aqui, ó. Que é um kitzinho com resistor de precisão pra 50. Um kitzinho fechado, né? Um aberto, né? Não tem o pino central. E um cabinho jumper pra fazer a... Tá? Então, o que que acontece aqui? Open. A gente vai lá e vai botar a carguinha que não tem o pino, né? Ou seja, essa aqui, né? Dá pra ver? Ali, ó. Não tem o pino. Colocou ela aqui. Teclou lá. Beleza. Tirou fora. Deixa de lado. Coloca. Aqui tem o pininho agora. Olha lá. Short. Aqui, ó. Aqui tem o pininho, ó. Acho que dá pra ver, né? Tem o pininho lá dentro. Colocou aqui. Aqui tem o... Opa. Não tem problema. Vamos voltar lá. Deu um reset aqui, mas vamos voltar lá. Call. Reset. Ali. Então, botou ela lá. Open. Beleza. Botou a... Com o pininho, short. Beleza. Agora é a hora da carga. A carga é a cromadinha, né? Tá? A cromadinha. Então, botou a carga lá. Tá? Clicou ali. Sem tirar a carga dali. Se tiver uma segunda carga, eu tenho uma segunda aqui. Coloca neste conector aqui. Né? E aí, tecla aqui. Removeu as duas cargas, ou a carga que tá ali em cima. Agora é a hora de fazer um jumper entre os... Ó. Um jumper entre os terminais, né? Ou usar aquele cabinho que veio junto no kit do analisador. Tá? E... Ali. Pronto. Tá calibrado. Agora a gente... Tecla aqui. E a gente escolhe qual das memórias a gente quer salvar essa informação. Lembrando que toda essa informação, escala, range, tudo, 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 se for salvo na zero, é o que vai voltar quando a gente ligar o analisador. Então, se eu salvar isso na memória zero agora, sempre que eu ligar o analisador vai vir exatamente esse formato aqui que a gente ajustou. Né? E aí, ele não vai ficar aquela bagunça toda. Né? Mas se eu tivesse salvo, agora quando eu liguei ele, desliguei, liguei, viria aquela informação toda perdida. Né? Porque eu não usei carga nenhuma, eu só fui teclando lá no Open Load Short. Né? Então, ele iria vir meio errado. Aí, às vezes, vem a pergunta, tá? Mas aí eu preciso sempre editar essas informações aqui, que agora eu quero medir, por exemplo, perda por inserção. Né? Eu tenho que sempre medir isso, trocar, vir aqui e editar, às vezes sim, às vezes não. Eu, por exemplo, agora a gente vai para o próximo, a gente trabalhou no cal, a gente vai para o recal. Eu, por exemplo, tenho algumas informações distintas aqui. Aqui, ó, memória 2, por exemplo, ó, memória 2, eu leio perda por inserção. Tá vendo? Ela já está salva dessa maneira, já está salva como eu quero. O CH1, tá? É o SWR e o CH, o canal aqui, o traço 1, aliás, o traço 1 está com CH1 e o traço 2 está no CH1, né? Vamos de novo, acho que eu me confundi. O traço 1 está em CH0 e o traço 2 está em CH1. Ou seja, isso aqui, por exemplo, é para eu ler perda por inserção do cabo, né? Então, eu vou lá, calibro o meu cabo, né? Calibro o meu cabo, aliás, calibro o analisador, né? Calibro o analisador e venho aqui e espeto, por exemplo, um cabinho, né? Conectorizado, né? Coloco ele aqui no... Ó, coloco ele lá, né? E a outra extremidade ali. E aí eu leio direto no display a perda por inserção. A perda por inserção desse cabo. Claro, isso aqui é um pigtail, né? Nem tem por que dar muita perda por inserção mesmo, tá? Leio a perda por inserção. Tá? Então, o que que acontece? Aqui já é um exemplo, né? Já é um exemplo, de novo, da questão da escala. Neste caso, está 15 dB por divisão. Digamos que a gente estivesse vendo, sei lá, alguma coisa... Opa! Estivesse vendo alguma coisa com uma perda muito menor, né? Tá? É o momento de mexer na escala de novo, né? Então, a gente vai lá no display. Primeiro, a gente seleciona ali, né? Seleciona. Então, a gente... Primeiro, a gente vai no traço. Seleciona o cara lá, né? E aí, a gente vem na escala, por exemplo, e diz pra ele que, sei lá... É um dB por... Um dB por divisão. Tá vendo ali que ele já deu uma escapadinha da linha, né? Porque com um dB de divisão, ele já... Né? Vamos ver se a gente consegue botar... Ponto 5 dB, vamos ver uma coisa. Não, acho que não deu muito certo. É, acho que ponto 5 dB não deu muito certo. Muito bem, vamos botar um dB de novo. Porque ele foi pra... É... É, acho que é isso aí. Tá? Então, é... Aqui é o momento agora de a gente pegar e... Deixa eu ligar ele aqui pra ficar melhor. De ligar... Diminuir a escala, né? Pra poder trabalhar, né? Ter uma leitura melhor aqui no display. Por exemplo, no cabo coaxial, né? O cabo coaxial, de repente, tem 2, 3 dBs. Aí é melhor pra ler isso no espectro, né? Ao invés de uma linha que praticamente não se move. Claro que, como eu disse, tem o valor que tá escrito ali. Mas eu gosto de ver ele também. Não só olhar ele pro valor. Eu gosto de ver a curva acontecendo. Tá? Então, por exemplo, na memória, eu deixo salvo pra essa configuração. Deixa eu tirar fora aqui. Agora, obviamente, que não vai aparecer, né? O ruído, vamos dizer assim, do analisador aqui, né? Aquele ruído que aparece. Porque a escala tá muito pequena, né? Se a gente botar 15 por divisão, Aí ele vai aparecer de novo ali, ó. Né? Tá? Então, da mesma maneira... Da mesma maneira que eu tenho um recal 3 também. Tá? Que é pra outra coisa. Eu uso pra outra finalidade. Tá? Eu uso pra outra finalidade. Então, por exemplo, pra eu usar SWR, Eu optei o traço de algumas maneiras lá na zero. Tá? Pra ler perda por inserção, por exemplo, Eu já botei traços e o canal já na 2. Né? E assim eu fiz também nessa daqui. Essa daqui é pra eu ler o comprimento do cabo. Tá? E agora a gente vai... Agora a gente vai olhar lá no TDR. Tá? Essa daqui eu deixei pra trabalhar em conjunto com o comprimento do cabo. Então agora a gente vai olhar essa parte. Que seria... Aqui, ó. Display. Tá? Eu tinha dito aquela hora. Claro que eu não calibrei, né? Veja bem. Lembrando, eu não calibrei. Então, provavelmente ele vai dar uma diferencinha do comprimento real do cabo. Lembra que aqui no display, eu pulei a parte, essa parte aqui. Essa aqui é o TDR. É pra ver comprimento do cabo. Então, o que a gente faz? A gente pega e primeiro bota o fator de velocidade teórico do cabo, né? Então, nesse caso ali é 66. Certo? E deixa aqui nesse low pass, né? E transforme on. Tá? Transforme on. Agora ele tá procurando aqui, ó. Agora a gente vai botar um cabo aqui. Ah! Deixa eu fazer uma outra coisa primeiro aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa primeiro aqui pra gente... Deixa eu botar aqui no estímulos o stop como 900 MB. Tá? E eu já vou explicar o porquê dos 900 MB. E vou botar o start como 50 KHz. Tá? Então, start 50 KHz. Tá? Start 50 KHz. Stop 900 MHz. Tá? E a gente já vai ver o motivo desse negócio. A gente vai lá. De novo no display. E de novo no transform. E de novo. Liga o cara. Tá? Aqui, ó. Quando a gente botar o cabinho. Quando a gente botar o cabinho aqui. Ali, ó. Ele vai dar um pulso na tela. Tá? Ele vai dar um pulso na tela. O que a gente faz? A gente desloca o marker até aquele pulso ali. Ó. Pronto. Aqui marcou 700 e... Ali tá ruim de ver, né? 730 milímetros. Mas não tem. É como eu disse. Ele não tá calibrado. Então, era de se esperar. Era de se esperar que ele... Ó. Era de se esperar que ele não desse um valor certo. Né? Tá. Agora, por que os 900 MB? Os 900 MB é o seguinte. Quanto maior a frequência. Esse range aqui é menor. Então, quer ver uma coisa? Vamos ver o fundo de escala dele, ó. Ó. Vamos levar ele lá pro final. Quer ver, ó. Com 900 MB. Ele lê até... Ali, ó. 4,25 metros. Tá um pouco ruim de ver, né? Ó lá. 4,25 metros. Como eu sei que esse pigtail tem poucos centímetros, então eu boto 900 MB. Né? Porque ele lê ali, ó. Um cabinho de até 4,25 metros. Digamos que eu sei lá, sei lá. Não. Mas esse cabo aí que eu quero ler, ele tem, sei lá, pelo menos aí uns 20 metros. Aí não precisa começar com 900 MB, né? Pode começar com uma frequência muito mais baixa. Né? Pode começar com uma frequência muito mais baixa. Ou seja, pode começar lá com... Vamos lá. 100 MB. Vamos ver. Vamos ver onde é que vai dar 100 MB. Qual é o fundo de escala pra 100 MB? Ó. Ou seja, e aí o que que acontece? Claro que pra um pigtail de 600 milímetros, fica muito na beiradinha lá, ó. Fica ruim de enxergar. Por isso que essa frequência varia de acordo com o comprimento que a gente tem, né? Pra ficar mais fácil de visualizar, né? Por isso que a gente faz isso, tá? Então, tudo, essa frequência vai variar. Então, sempre iniciando em 50 KHz e terminando em 50 MB, 100 MB, 300 MB. Isso vai depender do comprimento do cabo, né? Tá? Então, quer ver uma coisa? Vamos de novo colocar ali. De novo colocar 900 MB. Start. Poderia até botar mais, né? Vamos botar aqui 1.5 GB. Vamos ver até onde ele... Vamos ver qual é que é o fundo de escala dele pra 1.5 GB. Deixa eu levar aqui, eu já melhoro o zoom. Não sei se ele vai mostrar. Porque ele marca 1.5, mas pelo menos não... Pelo jeito não deu uma leitura muito legal. Então, vamos voltar lá. Vamos botar de novo o nosso Stop em 900 MB. Tá? Pronto. Agora vamos ver uma coisa. Vamos ver o que que houve. Senão a gente simplesmente desliga e liga de novo. Display. Transform. Vamos desligar o cara. Transform 1. Ah, eu acho que eu mexi no... Deixa eu ver aqui. 50... 50... 50K. Aí, agora sim. 50K. Eu acho que eu tinha mexido no... Eu acho que eu tinha mexido no... Deixa eu ver. É, eu acho que eu tinha mexido aqui no... Na frequência inicial também, ó. 1.5 GB, ó. O fundo de escala já foi em 2,57 só. Então, ou seja, fica bem... Ou seja, daqui até lá, né? 2,57. Ele só tem capacidade de 2,57. Né? Então, por isso que... Por isso que a gente inicia com a frequência alta, né? Caso... Né? Caso a gente saiba que o cabo é pequeno, mas não. Né? Então, olha ali, ó. Se eu vier aqui emendar outro, o Pigtail, ele já vai... Ele já vai online correr um pouquinho. Ainda não vai escapar da... Ainda não vai escapar da curva, né? Não vai escapar do display, aliás, porque esse... Esse aqui não é tão... É mais um Pigtail de mais ou menos mais 60 e poucos centímetros. Então, vamos lá. Olha lá. 1,39. Né? Estimou em 1,39. Agora, claro, se eu botar um cabo aqui, por exemplo, de 6 metros, essa curva já cai fora, né? Aí é a hora de a gente começar a voltar, né? 900 MB, 500 MB, 400 MB, né? Até o momento onde é que a visualização fica, né? Aí pelo meio do display. Certo? Então, isso... Claro. E calibrar. Mas o que eu queria dizer, né? Que eu tinha falado antes, é que eu ajustei o analisador, né? E a posição dos traços de maneiras que isso daqui não fique empilhado, ó. Não fique... Porque eu tenho os traços disponíveis na tela sem eles ficarem se misturando, né? Então, por isso que eu usei lá a memória 3 para botar, às vezes, o mesmo, valor, porém, com uma escala diferente, né? Tá? Então, quer ver, ó? Se a gente vier, por exemplo, aqui, ó. Na memória 0, por exemplo, eu poderia usar a memória 0. Mas, ó, se a gente vier na memória 0, vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Memória 0, vamos dizer assim, não serve. Não serve para brincadeira porque está com outros valores, outras escalas, entendeu? Então, cada uma eu salvei diferente. Então, na memória 0 eu tenho para uma finalidade, na memória 1 eu tenho para outra finalidade, tá? Na memória, no recal, 2 para outra, neste caso aqui perda por inserção, né? E na 3, né? E na 3 eu deixei preparadinho para usar o TDR, né? Deixei preparado para usar o TDR. Certo? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que aqui a gente já falou sobre basicamente todo o cara. Claro, lembrando que fez uma alteração. Tá, mas olha só. Eu quero fazer uma alteração na escala da memória 3. Olha lá, lá está ela, está vendo? C3 lá, ó. C3. Isso quer dizer que a gente está na memória 3, aqui do ladinho. Se a gente chamar outra memória, ó, recal, 2, olha lá, vai aparecer lá, ó, C2. Ah, eu quero fazer, sei lá, uma alteração aqui, né? E eu quero que essa alteração fique permanente. Por exemplo, eu quero o traço, né? Ali, ó, o traço. Então, eu vou lá e seleciono o traço 2, que é o que eu quero. Eu quero que a escala dele seja sempre de 10. Pronto. Sempre de 10. É isso que eu quero. Eu quero que a escala seja 10. Só que eu quero que isso fique salvo, né? Então, a gente vai lá e, ó, cal, save. E muito importante, salvar na memória certa. Se salvar em outra, já deu. Já misturou as coisas. O que eu quero dizer é assim, eles não vão ficar misturados, mas ela vai ficar uma cópia. Então, aquela que tu tinha deixado organizado direitinho, né? Com os teus valores, escala. Se tu salvar em cima dela, adeus. Vai salvar essa informação aqui, tá? Então, quero que fique sempre 10 dB. Tô na memória 2, vou lá e salvo na 2. Entendeu? Salvei na 2. Beleza. Quer ver uma coisa? Se eu fizer o recal da 1, da 0, por exemplo, tá. Agora eu vou fazer recal 2. Olha lá, ó. 10 dB. Tranquilamente. Olha lá, 10 dB. Certo? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vamos dar uma recapitulada. Se a gente olhou, olhou tudo. Display. A gente olhou o traço, o formato, o escala, o canal, o TDR, né? TDR, então, inclusive, eu tenho uma memória específica lá para não embrulhar os markers, né? Os traços, aliás. A gente olhou o marker, né? Que é ativar. A gente olhou o estímulo, que é a entrada, início e final de frequência. Como calibra, como chama a memória. É, tá tudo em ordem. Mesma coisa. Ah, chamei a memória 2. Quer calibrar? Tranquilamente. Né? Isso é outro detalhe. Tem que sempre lembrar da memória. Um exemplo. A gente quer calibrar. Isso aqui agora tá descalibrado. Né? Tá descalibrada a memória 2. Né? Eu quero calibrar ela. Então, o que vai fazer? Vai entrar no CAL. Vai fazer o RESET. Vai entrar para calibrar. Vai fazer todo o procedimento. Né? Vai fazer todo o procedimento. Open short, né? Trap, papapá. Agora, não pode esquecer que memória que estava sendo calibrada. Né? Agora, não tem mais a marcação lá. Então, tem que deixar apontadinho para não esquecer. Porque é a mesma coisa. Se vier aqui e teclar no save errado, já embaralhou de novo. Então, neste caso, como eu sei que era 2, mas de qualquer maneira, né? Para não dar problema, liga, desliga, liga de novo e volta tudo ao normal. Né? Porque eu não tinha salvo ela. Tá? Só mais uma observação. Tá? Aqui no CAL, eu tenho outro analisador que eu já vou mostrar. Tá? Quando a gente trabalha, vamos dizer assim, em modo recepção, né? O outro analisador trata isso aqui como modo recepção. Tá? Ou seja, quando a gente usa só este conector aqui, ele trata como modo recepção. Quando a gente usa isso aqui, a gente calibra, né? Isso está no software dele. Não tem como fazer diferente. Não tem como ser diferente. Está no software dele que a gente calibra só esses três aqui. Open, short e load. Só isso, tá? E ok. Entendeu? Não tem como ser diferente. Quando a gente quer usar o modo transmissão, ou seja, usar os dois conectores aqui, ele permite calibrar somente esse Zou aqui e esse True. Entendeu? Ele permite... E a mesma coisa. Não tem como mudar. Não tem como fazer diferente. Ele permite calibrar somente esses dois. O que me leva a pensar de que se a pessoa vai usar ele em modo CH0, poderia calibrar somente esses três. Deixe só esses três. Ou seja, não precisaria colocar o jumper aqui, entendeu? E calibrar. Mas eu acho que, pô, já está aqui e não custa. Calibra o 5, né? Calibra o 5, deixa calibrado, deu. Mas isso é só uma observação. Que no outro analisador, no outro analisador, quando vai usar só o CH0, o software permite calibrar só esses três. Quando vai usar o CH1, ele permite só esses dois. Que é o quê? Que é os dois abertos e depois eles em curto, tá? Agora eu vou só mostrar o... Vou mostrar aqui o outro, né? O outro analisador é este cara aqui que eu estou falando, né? Este cara aqui, ó. DUT e DET. Vai usar esse aqui, calibra os três. Vai usar esses dois, né? Aí calibra só aquele... Aquele... Certo? Eu acho que... Eu acho que a gente... Vamos dizer assim, tem uma boa ideia de como esse carinha funciona. Claro, agora tem exemplos de uso. Daí já são outros 500, né? São exemplos de uso. Eu vou ver se eu... Por exemplo, aqui. Eu vou pegar aqui só rapidamente este... Aqui um material. Não sei se vai dar para botar embaixo o telefone ali. Pegar aqui um materialzinho. Vamos ver uma coisa. Deixa eu ver quem é este cara. Espera aí. Só um segundo. Aqui, ó. Pronto. Aqui, exemplos de uso agora. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é aquela bobina coaxial. Deixa eu subir essa câmera aqui um pouco agora. Ó, aqui, ó. Isso aqui é aquela bobina coaxial. Né? Bobina coaxial aquela. O trapzinho, aquele feito de coaxial, ó. Sabe? Pois é. Isso aqui, por exemplo, pode ser ajustado com ele. Né? Porque isso aqui é um L100 paralelo, certo? Isso aqui é um L100 paralelo. Então, o que que acontece? A gente vem... Aqui agora vai ficar ruim de sintonizar ele lá, a imagem dele. Mas vamos lá. O que que a gente faz? A gente vem aqui... É, aqui ficou ruim agora. Mas, enfim. A gente vem aqui e chama aquela memória... De perda por inserção. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo trazer. Ó. Chama aquela memória de perda por inserção, ó. Tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente liga... Né? A gente pode usar, de repente, até um jacarezinho, né? Eu vou fazer aqui rapidamente pra gente olhar. Quer ver, ó. Vou fazer rapidamente pra gente olhar aqui. Eu vou botar aqui os dois. Lembrando que não tá calibrado. Então, pode sair um pouquinho fora da... Né? Pode sair fora da frequência real de operação da... Real de operação da... Do circuitinho ali, né? Tá? Mas olha só. Então, aqui, ó. Eu botei aqui... Eu botei aqui, ó. Dois jacarezinhos, ó. Tá? Ali, ele tá pra ler, ó. CH1 log MEC, né? Que é a perda por inserção. CH1 log MEC. Vamos ver se esses 10 dB agora não vão ser muito pouco. E o range tá de quanto? De 1 a 12. Eu acho que vai ser pouco. Porque essa aqui, se eu não tô enganado, é em 14 MB que ela tá... Que ela tá... Então, o que que acontece, ó? Um jacarezinho morde aqui. Né? Olha lá. Um jacarezinho morde aqui. E outro morde aqui. Por quê? Porque é um LC em paralelo, né? Esse tipo de bobina, ele se vale da indutância e capacitância do cabo coaxial, né? Então, é um LC em paralelo. Então, o que que acontece? Como já era de se esperar... Como já era de se esperar, ficou... Ficou... Vamos ampliar esse stop aqui. Vamos botar esse stop lá em... Em 16 MB. Pronto. Vamos ver uma coisa. Olha lá. Olha lá. Tá vendo lá o mergulho? Então, se a gente ir até lá agora... E ver onde é que ele mergulha. Que é lá. Essa é a frequência de ressonância de um LC em paralelo. Né? Que neste caso é aquela... Aqui não vai dar pra ver. Mas é 14 e 500. Tá? Tá ruim de ver ali, né? Mas é 14 e 500. Tá? Então, ou seja... Olhou lá naquele softwarezinho, né? Pegou aquele softwarezinho lá. E... Pegou aquele softwarezinho. E calculou a bobina? Né? Puto. Mas será que tá certo? Pois é. É um LC em paralelo. Vem aqui. Bota ele pra ler log e MAC. Né? Aqui é só os condutores centrais. Só o pino central do condutor. Tá? Só vem lá do pino central do condutor. Colocou aqui. Olha no display. Onde vai ter aquele mergulho profundo. Onde tem o mergulho profundo? Onde é que o LC... Porque um LC em paralelo é uma chave aberta, né? Então, o que que acontece? Na frequência de ressonância, o LC paralelo é uma chave aberta. E se é uma chave aberta, ele tem uma... Uma forte oposição, né? A passagem de sinal. Porque é uma chave aberta. Então, o analisador vai mostrar no display aonde é este mergulho. Onde tem essa forte oposição à passagem. Tá? Então, isso é um caso de um choque, né? Um choque, desculpa. Uma bobininha feita de coaxial. A gente tem aqui, por exemplo, este cara, né? Que é um toroide, um FT-240-61. Aqui é a mesma coisa. A gente quer saber a atenuação dele para a corrente de modo comum, né? Então, a gente vem aqui e morde ali. E olha lá no display, né? E olha lá no display, né? Qual é o range que ele atua e qual é a perda. Aqui também, como eu disse, está ruim de enxergar, mas aqui é só para nós. É só para ver os usos, né? Então, isso aqui é sempre interessante, né? Que a perda por inserção, quando a gente faz esse teste pela malha ali, ó. Malha e malha, é sempre interessante que a perda por inserção, não só esse fator, mas existem outros fatores a ser feitos aqui, né? Neste balão de corrente, né? Existem outros testes a ser feitos para ver se ele realmente funciona. Mas um deles é ter, no mínimo, 25 dB de atenuação quando a gente faz esse teste aqui. Neste caso aqui, está ruim de enxergar, mas aqui no marcador 2, aqui, ó, Eu estou com 30,5, aqui, ó, aqui é 25, aqui assim é 25, ou seja, aqui, aqui. A partir de 7.900, a partir de 7.900 para frente, tá? Eu poderia usar ele numa antena aí como balão de corrente e que ele faz o trabalho que deveria ser feito, né? Então, às vezes acontece da galera pegar um núcleo qualquer, enrolar alguma coisa, Por exemplo, né? Acha um núcleo, sei lá, pega um núcleo qualquer aí, um núcleo de fonte, um núcleo de, né? Enrola e, ah, fiz um balão. Pois é, aqui a gente pode saber se esse balão realmente funciona. Como eu disse, não é só esses testes, tem outros testes a ser feitos, mas dá para enxergar. Deixa eu ver o que mais aí, se a gente tem mais alguma... Bom, então só para concluir, eu acho que faltou espaço no meu cartão de memória aí, tá? Porque o vídeo ficou bem longo, tá? Então, alguns usos, de repente a gente faz um outro vídeo aí mostrando mais informações, né? Como usa ele para ler outras coisas, né? Que nem aqui, por exemplo, um circuitinho LC, né? Bota um C e um L em paralelo, que é a mesma coisa daquele outro. Certo? Eu acho que deu para esclarecer bem para o pessoal aí o que dá para fazer com ele, né? Depois ele conectado a um PC, aí dá para fazer muito mais coisas, né? Porque aí a gente exporta a informação dele, importa essa informação no Excel, e aí no Excel a gente pega e faz mais um monte de coisa, trata essa informação e consegue fazer mais outras coisas com ela. Certo? Está terminado. Tchau.